Oi pessoal, perfeito? O que nós vamos fazer nessa aula aqui é compreender alguns conceitos e continuar a nossa forma, né? O nosso curso vai ser 100% aqui hands-on, né? A gente sempre trabalhando dentro de problemas, executando, codificando, pensando no problema, executando a solução. E eu queria falar pra vocês, nesse vídeo anterior a gente já teve contato com muita coisa interessante, né? A gente já viu entrada e saída, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho pra dar certo. Nós já vimos lá entrada e saída, como é que eu faço entrada e saída, tudo bem? E no meio de campo a gente fez ali os processamentos. Pra que a gente pudesse realizar entrada e processamento e até apresentar saída, nós precisamos de variáveis, né? Variáveis são pontos em memória, né? São slots em memória. E você referencia esses pontos aqui no seu código por meio de nomes, tá bom? São nomes como idade, salário, prazo, são valores, né? Que serão atribuídos a essas variáveis, mas elas estarão guardadas em memória, tudo bem? E essas variáveis, elas guardam sempre valores, tudo bem? Então são valores que vão ficar lá em memória. Então esses dados vêm do usuário, quando a gente está recebendo a entrada. E quando a gente está executando operações, os valores dessas variáveis são gerados a partir de expressões, tá bom? Então vamos compreender isso aqui no código que nós já temos, né? Então nós temos aqui duas variáveis, que é a π e é a raio. Essas variáveis vão armazenar valores, sempre valores. Essa π, ela é do tipo float, float significa um número que tem casas decimais. E a raio, do mesmo jeito, também é um float. A área também recebe um valor, só que esse valor não está explícito. Então nós temos aqui três possibilidades de atribuir valores a uma variável. É um valor direto, onde você digita o valor direto. O usuário que vai digitar um valor, então eu envolvi a instrução de recebimento de dados do usuário com float, para que ele faça essa conversão, ele converta o usuário digitar para float. Ou o resultado de uma avaliação de uma expressão, tá bom? Que é esse outro conceito aqui. Então na linha 7, isso tudo aqui é uma instrução, perfeito? Ou seja, isso é uma ordem completa para o nosso computador. Essa instrução, ela está composta da variável, que vai receber, então o igual aqui é um operador de atribuição e não de comparação, não estou comparando uma coisa com outra, estou dizendo que a área vai receber o que está aqui do lado direito. Do lado direito nós temos agora uma expressão, tá bom? Uma expressão, ela é composta de valores, variáveis e operadores, tá bom? Então nós temos aqui um valor, a rao, a gente chama de rao, que é um valor explícito, que é o numeral 2. Nós temos a variável raio e a variável pi, e nós temos aqui dois operadores, o operador de multiplicação e o operador de exponenciação, que são dois asteriscos, perfeito? Então só isso aqui que está selecionado é uma expressão. Uma característica das expressões é que, observem que eu estou atribuindo uma expressão a uma variável. Então uma expressão é uma unidade de código com valor, composta de valores, variáveis e operadores, tá bom? Então está bem explícito aqui para a gente, você já compreende o que é uma expressão. E tudo isso aqui, que é uma linha completa, é uma ordem que tem um resultado prático, é uma instrução. Uma instrução é uma unidade de código com efeito. Qual vai ser o efeito dessa instrução? A partir de agora, a partir dessa linha 7, quando ela for interpretada, vai existir em memória uma variável chamada área com determinado valor. Por isso que é uma instrução de código com resultado. Perfeito? Deixa eu ver se tem mais aqui algum conceito para a gente falar em instrução. Foi só isso mesmo, tá bom? Então variáveis, expressões e instruções, o significado e a representação prática de tudo isso, vocês acabaram de ver aí comigo, tá bom? Então vamos continuar a nossa jornada aqui de resolução, 4 minutos, né? Vou voltar aqui para a página 1 novamente aqui de problemas do URI. E vamos fazer esse problema aqui, produto simples. É tudo mesmo bem tranquilo. Então nós teremos duas entradas, olha, duas entradas que serão dois valores inteiros. O que é valor inteiro? É um valor que não é quebrado, né? Os valores quebrados são float, os valores que são íntegros, né? Que são unidades completas, sem sobrar nem faltar, eles são chamados os inteiros, tá bom? Então a entrada contém dois valores inteiros. E você deve apresentar PROD, né? Que é de produto, um igual e o resultado disso. Vamos fazer bem rapidinho aqui. Faça todos esses que são bem simples. Essa é a questão 1.004, produto simples. Vamos lá aqui, URI, 1.004, produto, vou chamar produto simples, né? Quantos peitos, né? Muito bem. A nossa estrutura básica, tá aqui, eu boto esse PES por enquanto, porque eu já venho chamar ela aqui. Como ficou combinado entre a gente, entrada. O que são as entradas que eu vou precisar de dois números? O primeiro número, número 1, eu vou pedir ele do usuário. Isso é fato, né? Então eu digo aqui para o usuário, olha, por favor me forneçam um número, né? Aí essa variável aqui, ela fica do tipo texto, olha, mas não é texto. Eu quero que ela seja inteira. Então eu envolvo, olha, o input, bota um parêntese antes e outro depois. E agora o número passa a ser a int, certo? Então, em contexto de programação, as variáveis, elas têm tipo. O tipo tem a ver com o tipo, a informação que ela vai poder guardar, né? Ou que ela guarda. Essa é uma variável chamada número e o seu conteúdo é um inteiro, perfeito? Um detalhe sobre as variáveis, nós temos algumas regrinhas aqui, aos poucos você vai se acostumando, mas o que você deve prestar bastante atenção é que você não deve começar ela com números, né? Nem deve conter, não deve começar assim, olha, não vai ficar legal, já fica até vermelho porque não é válido. Você pode até começar com um underline, tudo bem. Você não deve começar com esses símbolos, assim, especiais que vão acabar dando errado porque eles têm outro significado lá. Então, basicamente, eu recomendo que vocês utilizem para nomear as variáveis de vocês somente as letras, não utilize acentos, utilize números, mas nunca bota o número no começo, tá bom? Tudo em minúsculo. E aos poucos você vai se acostumando com essa ideia. Não tem espaço também, viu, gente? Não pode botar assim, número 2. Número 2. Se você quiser separar, você bota um underline, se isso for importante para você, e fica esse conceito de separação. Eu já sei que é inteiro, eu já abro o int e dentro aqui eu já vou abrir o input. Vamos andar mais rápido, né? Número 2 e aqui número 1, só uma explicação. Tudo que está dentro de aspas são coisas literais, são textos literais. Então, isso aqui não representa uma variável nem nada. Então, as strings, que são os textos, sempre estão dessa forma. Aí, tudo bem? Eu vou botar esse espaço aqui, que é para quando o usuário pede lá dar certo. Vamos fazer aqui o processamento. O que é o processamento aqui na nossa questão? É só calcular o produto, né? Então, o produto será número 1 vezes número 2. Coloquem os espaços sempre antes e após os operadores. Aqui é um operador de atribuição para facilitar a leitura, tá bom? Cuidado aqui com a identação para dar tudo certo. E a nossa saída, tem que ficar bem atento ao que o cliente pede como resultado, né? Então, ele quer... Veja só, eu vou fazer um print. No print sempre é texto, porque o que vai para a tela e vem do usuário é texto, o que volta também é texto. Como eu vou ter variáveis dentro da string, se eu quero injetar variáveis para que o conteúdo dela apareça, eu boto esse f, é um recurso de fstring aqui de Python. Toda linguagem de programação tem isso, tem a sua forma de fazer, você já vai saber que é possível. Então, ele quer prod, ou seja, vai aparecer isso, um igual. Depois do igual, um espaço. E aqui o resultado, né? Que seria 27. Só que eu quero que apareça aqui aquela variável produto. Então, eu boto aqui os abraços e boto produto. Eu disse para vocês que variável é um componente, né? Que vai armazenar um valor. Então, aqui vai aparecer o valor que o produto tiver. Quando for digitado 3 e 7, vai aparecer 21, por exemplo, né? 3 e 9, vai aparecer 27 e vamos rodá-lo. 3 vezes 9, olha, certinho. 27. O resultado saiu como esperado. Vamos botar menos 30 e 10 para ver se vai dar 300. Vou dar o play aqui novamente. 10 menos 30, 10 menos 300. Ctrl L limpa aqui para mim, que eu sou o Linux aqui, né? É um sistema baseado em Linux. E 0 vezes 9. Aqui são, ó, cada uma dessas instâncias que eu estou colocando, ela não é um problema novo. Ela é o mesmo problema, só que com variações apenas nas entradas, tá bom? Então, esse nosso programa, ele está pronto para multiplicar quaisquer dois valores inteiros. É isso que a gente chama de problema. O problema é multiplicar quaisquer dois valores inteiros e apresentar o resultado com prod igual e um produto, certo? Uma instância específica é multiplicar menos 30 vezes 10. Isso é a diferença de problema para instância. Dá para resolver mais um problema nesse vídeo. Produto simples, vamos aqui para o 1.06, que é o média 2. Vou abrir logo ele aqui. E o 1.06. 1.06, média 2.pi. Isso é o nome do problema, né? Eu estou botando esse prefixo URI, que ele já vai ficando organizado aqui para a gente. Você pode fazer isso também. Leia três valores das variáveis A, B e C. Ele dá a sugestão, mas não importa você utilizar, que internamente o software é seu, né? São três notas de um aluno. A seguir, calcule a média do aluno, sabendo que a nota A tem peso 2, a nota B tem peso 3, a nota C tem peso 5, né? Considere que cada nota pode ir de 0 até 10, sempre com uma casa decimal. É muito bem. Quando ele fala considere aqui, significa que o usuário não vai digitar, os dados que serão fornecidos não vão passar de 10 nem serão inferiores a 0. Então, detalhe aqui, a entrada são três valores com casa decimal, olha. São três valores com casa decimal, ou seja, são double, que é um outro nome, ou uma variação do tipo de dado float que a gente está conhecendo aqui. Perfeito, eu compreendi. Preciso receber três floats. O que eu preciso dar como saída? Você precisa dar como saída uma mensagem com a palavra média seguida, né, de um igual, e a média do aluno calculada conforme a regra aqui do problema, que é uma média ponderada. Tudo bem? Esse programa vai ser bom aqui pra gente. Vamos aprender umas coisinhas novas aqui e continuar acostumando tanto com a linguagem de programação como no processo de resolver. Nós vamos resolver ele no próximo vídeo, que ele vai ser mais longo. Esse vídeo já está chegando aqui a 12 minutos, tá bom? Segue aí o próximo vídeo.